Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, obrigado, Loja Corr, pela oportunidade de compartilhar as questões de responsabilidade civil, trazer os cases, alguns cases que nós temos, que tivemos, e para mim é um privilégio estar compartilhando isso com toda a rede. Primeiramente, o primeiro caso que nós tivemos, né, um caso de um dentista, já é um cliente nosso de longa data, e nós fizemos ali a abordagem, né, fazendo a consultoria, trabalhando também na questão do seguro de vida, afastamento, e vimos a necessidade do, da proteção também, da questão da profissão, né. No primeiro momento ele não quis, mas com os argumentos certos, trabalhando com ele, ele acabou aceitando, fazendo o seguro e mantendo a renovação, e a gente teve uma situação ali que ele passou um tempo sem sinistro, tudo tranquilo, mas de repente, três anos depois, indo para o quarto ano, apareceu um sinistro, apareceu um fato, que foi no primeiro ano da pólice dele, né, e foi muito importante ele ter essa cobertura, ter contratado o seguro, ele teve todo o respaldo, estava dentro das datas, né, segurador atendeu, indenizou a questão dos honorários, teve também custas com perícia, e ele foi indenizado, né, e hoje ele mantém ativo na carteira, a pólice vigente, ele muitas vezes já manda renovar automático, porque ele não é um seguro que ele não quer ficar sem, ele realmente vê que é necessário, precisa ter esse tipo de seguro, essa pólice, e ele já pensa até, já pensou agora também em fazer o aumento do capital segurado. Outro ponto que a gente sempre trabalha, eu sempre procuro trabalhar, e esse ponto é específico para esse segundo caso que nós tivemos, que eu tive, é um caso de um cliente médico, médico, é, esse cliente já é um, esse segurado já é um segurado bem conceituado na cidade, é um profissional aí, já, já conceituado, diretor de clínica, diretor de hospital, né, e mais de, acho que 30 anos de, de, de profissão, situação, ou um pouco mais, e ele sempre relutante em fazer o seguro, né, ele sempre comentava que, ah, nunca tive processo, nunca tive situação que fosse demandado por algum, algum problema, e, mas aí a gente trabalhou com os argumentos da, dos riscos, né, os riscos que ele tava, que ele corria, é, a questão às vezes de, muitas vezes ele não ser o culpado, não ter, não ter feito nada de errado, mas mesmo assim ser demandado numa ação e, e ele ter que, ele ter que arcar com, com, com advogado, com custas, para comprovar a sua inocência, né, e ele acabou fazendo o seguro, e passado algum tempo também, é, aquela questão, né, o seguro, é, falar, nunca teve sinistro e tal, mas um dia pode acontecer, e com esse cliente não foi diferente, ele também, depois de muitos anos, muitos anos sem ter nenhuma citação, nenhum processo, já com a pólice vigente também há alguns anos, ele foi, teve um problema, teve a citação e foi demandado judicialmente. Também teve a indenização, os honorários pagos, as custas, tudo pago pela companhia, pois tava dentro da pólice, dentro do, dentro das coberturas vigentes, né, tudo enquadrado corretamente. Foi mais um caso aí que, que o cliente ficou satisfeito, teve o estresse ali de, da questão de atender, de, de ser citado, né, ainda mais o caso dele, que nunca teve isso, mas aí teve essa experiência, e teve uma boa experiência por, com o seguro, que foi indenizado, correu tudo bem, o que eu sempre friso, né, é, é a questão do risco de, de ser demandado judicialmente, né, já, a gente já viu vários casos aí de, de, de clientes, independente se é médico, dentista, veterinário, advogado, né, é, alguns até falam, ah, eu não erro, eu tenho, eu tenho 20 anos de experiência, 30 anos de experiência e tal, é, eu não entro nesse mérito, né, eu não entro nessa questão, lógico que eu não, não falo pra ninguém que, que a pessoa erra, não entro nesse, nesse ponto, um dos argumentos que eu mais uso é a questão que a pessoa, independente se errou ou não, se alguém quiser processar ele, ele vai processar, e eu vou ter que provar, vou ter que contratar advogado, vou ter que, que montar uma defesa, né, ter custos com isso, pra poder me defender, né, o juiz vai aceitar a ação e ele vai, e eu vou ter custos, vou ter despesas pra, pra me defender contra isso, então, e o seguro pessoa, na maioria, né, pessoa física não tem franquia, é muito melhor eu ter uma pólice de seguro de responsabilidade, que já tive situações desse tipo, que a pessoa que o, que o cliente foi demandado, teve que montar defesa, a pólice pagou a questão dos honorários, pagou as custas, e ele ganhou a ação, né, então, foi muito bom ele ter essa pólice, ele ficou contente, não precisou desembolsar dinheiro, né, e ele ganhou a ação e a vida seguiu, né, e por último, um outro caso que eu também quero compartilhar aqui, que é um ponto muito importante pra nós corretores, é a questão aí da, de mudar de uma companhia pra outra, a tão famosa aí, a retroatividade, então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu tive um outro caso de sucesso, com sinistro, o cliente tinha feito uma mudança, e fez a, a gente fez todo o trânsito corretamente, então, é um ponto bem importante pra gente tá tomando, ficando bem atento com isso, com essas, com essas datas de retroatividade, prazo complementar, esses pontos aí, estudar bem esse ponto, pra, na hora de alguma mudança, não cair uma bomba no colo do corretor, né, no nosso caso aqui, a gente teve uma situação, o cliente fez uma mudança de companhia, seguiu com a policy, essa mudança de companhia foram feitas todas nas datas, foram feitas na data correta, as renovações foram mantidas na data correta, e, como diz aí, né, o pão acaba caindo com a manteiga virada pra baixo, né, esse cliente teve um sinistro que pegou justamente no fim do prazo complementar de uma companhia e início da vigência da outra. Como as datas estavam todas corretas, a companhia anterior não deu atendimento, porque já tinha vencido o prazo complementar, mas a companhia que assumiu o risco, ela assumiu o sinistro, pagou a indenização e seguiu tudo, tudo fluindo corretamente. Então, é um caso aí importantíssimo que eu deixo destacado aí na questão de dar atenção na data da retroatividade, nas datas aí de vigência, é um seguro que tem que tomar muito cuidado com a questão aí de termo de vigência, de vigência, renovação, pegar todos esses detalhes aí. Mas é um seguro muito bom pra ter na carteira, as comissões são interessantes, são muito boas, não precisa ter, a gente vê que não tem essa, essa guerra aí na questão igual no seguro automóvel, então é um ramo aí que se o corretor se especializar, vai estudar a respeito disso, vai ter muito sucesso com essa carteira também.